Bom galera, parece que eu peguei mais um passarinho aqui no campo, lá no açaprão Vamos ver aqui o que passarinho é e fazer a soltura dele também E galera, olha Se eu não me engano, eu já peguei essa daqui, aquela uma que eu peguei no vídeo anterior aí Tem até aí no canal o vídeo aí No canal aí que eu peguei, vou deixar o link desse primeiro vídeo na descrição desse vídeo aqui Pra você terminar de assistir esse vídeo aqui, vai lá na descrição Eu vou deixar o link do vídeo que eu peguei essa bicha aqui a primeira vez Peguei e fiz a soltura dela Agora eu vim botar o tampo e isso pegava um pra mim Filmar aí pra vocês aí, a gente fazia a soltura dele Acho que é isso aí galera Bora ver aqui, deixa eu prestar atenção aqui pra eu ver se é ela mesmo Ela ou ele, não sei se é macho, se é fêmea Pera aí galera Pera aí É, acho que é assim galera Sempre, sempre, sempre vai aqui essa pardinha aqui Pra comer aqui Eu deixo, as vezes eu coloco a minha colherinha ali Eu vou e deixo o coxuzinho aberto lá pra ela vir ficar comendo Segunda vez que eu pego ela aqui rapaziada, no tampo No assaprão né Aqui a gente chama de tampo, mas é assaprão E mais uma vez ela aí rapaziada Mais uma vez aí, pra quem não assistiu o primeiro vídeo Vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Você vai assistir lá Rapaziada, soltura aí rapaziada, dela aí Olha aí Tem que filmar aqui, na hora da soltura né Acho que eu vou abrir aqui do lado aqui Ou talvez eu só abri aqui em cima Ela sai agora, vou abrir aqui do lado Pra ver se filme Tem que filmar Fica aí câmera Isso vai sair e não pegar a câmera Eu saio rapidola galera Uma hora que esteja pegada É isso aí rapaziada Deixa um like aí, se inscreve no canal Até o próximo vídeo aí Saiu rapidinho Uma hora que esteja pegada a câmera A noite foi A noite foi